Bem-vindos ao Barbecue em Casa! Hoje eu vou ensinar pra vocês como preparar aquelas deliciosas coxas de peru defumadas que encontram lá no Parque da Disney e que é gostoso pra fazer em casa também, não precisa estar na Disney não, tá gente? Vamos lá? Hoje eu vou mostrar pra vocês como preparar aquelas famosas coxas de peru defumadas que encontram lá no Parque da Disney, tá? Quem nunca viu essa coxa de peru, entra no Google, escreve lá Turkey Leg Disney, você já vai ver um monte de foto, um monte de vídeo você vai ver como elas são bonitas, gostosas e super suculentas, tá? Isso aqui você deve estar pensando, André, é mó difícil de achar na verdade não é tão difícil de achar a coxa de peru ela vende em alguns mercados, não vou falar que são todos, óbvio, né? Mas é na parte dos congelados, tá? Aquelas marcas famosas de aves aqui do Brasil a maioria tem, pacotinho assim, congelado gente, é muito baratinho pra vocês terem noção, o quilo aqui saiu 5 reais mais ou menos então assim, 3 coxonas dessas gigantes saiu 6,80 então vale a pena essa receita, barata só é um pouquinho complicado de fazer mas, vocês querem receitas assim, vocês vão ter receitas assim então vamos conhecer os ingredientes primeira coisa, a gente vai precisar das coxas de peru coxa de peru é essa gigantona, tá gente? ó, é maior que uma mão e André, não vou achar o peru, posso fazer com frango? você pode fazer com frango, mas não é a mesma coisa você vai precisar também de meia xícara de sal sal fino, normal meia xícara de açúcar mascavo lembrando, quanto mais escuro o açúcar mascavo melhor ele é esse aqui é a coloração média, tá? não achei do escuro dessa vez, mas tá bom uma colher de sopa de azeite de oliva um copo de água e também, pra essa receita a gente vai precisar de lascas de lenha isso mesmo, lascas de lenha isso aqui você encontra na internet quem mandou pra mim essas lascas foi o pessoal de Sorocaba, lá do Empório Rio Verde você procurar na internet, vocês acham eles e se você não achar a lasca de lenha, tá? você pode comprar a lenha picar ela pequenininha, tá? porque a gente vai precisar do Smokebox pra fazer essa receita Smokebox, a gente já teve a venda no nosso site acabaram as unidades a gente ainda não mandou fazer mais quem comprou, comprou quem não comprou, espera que daqui a pouco tem mais porém, se você não tiver o Smokebox dá pra você adaptar ele colocando, fazendo uma trouxinha de papel alumínio faz os furinhos e joga em cima do seu queimador da churrasqueira gás e é claro, se você tá fazendo essa receita numa churrasqueira de carvão você pode ir jogando as lascas de lenha ou pedaços de lenha em cima do carvão direto que aí ele vai queimando aos poucos, tá? e é importante você deixar ele assim embebido na água pra que ele queime um pouco mais devagar quando você coloque lá e aí assim a fumaça vai durar mais horas, tá? dando mais cor, mais aroma na nossa receita eu vou precisar também de seringa injetora isso mesmo aqui é uma seringa você encontra em algumas casas, tá? se você não achar seringa você pode fazer essa receita marinando você vai preparar aqui a mistura que eu vou mostrar pra vocês vai colocar tudo num saquinho de marinado ou numa tigela e vai marinar por menos pelo menos, pelo menos 12 horas pra que o marinado entre na carne se você tiver isso aqui umas 2 horinhas já vai ser o suficiente pra carne absorver todo o sabor dessa marinada, tá? então vamos começar a preparar essa belezinha a gente vai pegar aqui uma tigela e vamos colocar um copo d'água colocou o copo d'água vamos entrar aqui com o nosso sal fino o açúcar mascavo e o azeite de oliva isso aqui é nada mais, nada menos que uma mistura de cura, tá? a gente vai fazer essa cura que a gente vai injetar nas nossas coxas e isso aqui vai dar um sabor sensacional vai inclusive mexer um pouquinho na cor do frango também se você deixar por 12 horas principalmente vai dar uma curada bem bacana então ó, fez aqui vamos mexer bem por que mexer bem? a gente precisa dissolver 100% o açúcar e o sal pra não entupir a nossa seringa isso é muito importante então vamos mexer bastante aqui agora que a gente já preparou o nosso marinado a nossa mistura de cura, digamos assim, tá gente? eu vou começar a encher minha seringa e injetar na nossa coxa de peru mas André, é em qualquer lugar que eu injeto? não, tem o ponto certo pra injetar pra você não estragar a sua coxa, tá? vou mostrar pra vocês o local certo pra você injetar é aqui por cima, tá gente? é a parte que a coxa está aberta perto do osso não pode furar a pele André, por que eu não posso furar a pele? se você furar a pele vai perder o suco da carne então ó, vamos injetar aqui no cantinho perrente ao osso e vamos colocando marinado cuidado pra não furar a sua coxa e vamos colocando marinado nossas coxas de peru já estão injetadas ou seja, ela já está temperada e aqui eu vou deixar na geladeira por duas horas André, precisa duas horas? duas horas seria o tempo ideal o mínimo que você tem que deixar isso aqui são 30 minutos, tá gente? evita deixar só 30 minutos se puder deixar as duas horas vai ser perfeito que vai dar o sabor certo que tem que dar nessa receita, tá gente? então ó, vamos colocar na geladeira e eu já mostro pra vocês o próximo passo após duas horas dessa belezinha marinando na geladeira pegando o sabor que a gente injetou a gente vai começar a assar ela mas lembrando passou essas duas horas eu tirei ela aqui da minha geladeira deixei mais ou menos 10 a 15 minutos fora da geladeira só pra perder um pouco da temperatura gelada chegar mais na temperatura ambiente porque assim é mais fácil da gente assar essa coxa então duas horas na geladeira 15 minutos fora antes de começar a assar e aqui é o seguinte eu vou assar essas belezinhas no modo indireto o que que é o indireto? um lado da minha churrasqueira vai ter fogo vai ter carvão no caso aqui como é uma churrasqueira a gás vai estar aceso um queimador o outro lado não vai ter nenhum fogo, tá? então embaixo das nossas coxas não vai ter fogo só vai ser o calor que vai girar por dentro da churrasqueira essa receita que é mais fácil de ser feito quando você tem uma churrasqueira de bafo tá? uma churrasqueira com tampa e ó eu vou pegar aqui o meu smoke box eu vou colocar ele em cima aqui do meu braseiro do lado que está aceso na minha churrasqueira e aqui eu vou deixar no fogo mais alto e já vou pegar aqui as minhas lascas de lenha e vou colocar um punhado lá dentro pra já começar a ir defumando, né? fazendo o fogo então ó, vamos colocar aqui essas lasquinhas de lenha vamos colocar a tampinha a tampinha ajuda a regular a quantidade de fumaça que entra na nossa churrasqueira, né? e vou já colocar as nossas coxas de peru também então vamos pegar essas coxas de peru e vamos colocar aqui, ó eu vou deixar o lado mais grosso da coxa virado pro fogo, tá? ó, vamos deixá-las um pouquinho separadas pra que a fumaça circule e aqui elas vão assar por 6 a 7 horas isso mesmo, 6 a 7 horas eu tô começando aqui com o fogo indireto bem quente porque é pra começar a sair a fumaça assim que começar a sair uma leve fumaça eu vou mostrar pra vocês eu vou diminuir pro mínimo e vamos deixar ela aqui assando nessa temperatura mínima que vai chegar, ele vai beirar ali os 150 graus que é o tempo certo de um smoker pra defumar a nossa carne então vamos fechar aqui lembrando, 6 a 7 horas a 150 graus se você estiver fazendo no seu forno mesma coisa coloca lá nesse tempo aí e vamos torcer pra que funcione que fique igualzinha a nossa churrasqueira, tá? já mostro pra vocês assim que começar a fumacinha ó gente, já começou a sair a fumaça aqui no smoke box você pode ver uma fumacinha bem lentinha, devagar as coxas já começaram inclusive a pegar um pouquinho de cor e aqui eu vou abaixar esse queimador, né? que é o da caixa de lenha e vou fechar minha churrasqueira pra completar essas 6 horas, tá? temperatura máxima de 150 graus por 6 a 7 horas e lembrando, a gente vai colocar lenha aqui toda vez que a fumaça baixar então a cada 40 minutos, 1 hora você tem que vir aqui ver se ainda tem fumaça se não tiver, você tira a tampa coloca mais lenha fecha e deixa queimando de novo, tá? já mostro pra vocês o resultado dessa belezinha gente, passou 6 horas desde que eu coloquei as nossas coxas de peru pra assar e aí eu quero lembrar pra vocês a cada 30 minutinhos eu sempre vinha aqui olhar virava a coxa e colocava mais lasca de lenha no nosso smoke box, tá gente? então assim, você sempre tem que colocar lenha pra ela ir pegando sabor e cor também, né? que é muito importante então agora vamos pegar essa belezinha eu já desliguei aqui minha churrasqueira tem mais ou menos uns 20 minutinhos pra já abaixar a temperatura, né? e conseguir pegar porque o tradicional dessas coxas aqui é você comer elas na mão isso mesmo, gente lá no parque, né? todo mundo sabe vem com um papelzinho mas aqui é o barbecue em casa não tem papel antes de provar essa belezinha quero pedir pra você se inscrever em nosso canal clica aqui embaixo se você não é inscrito, tá? dá aquele like, o curtinho, né? bem bacana pra gente muito importante compartilha os vídeos pros amigos favorita, claro, né? e agora dá licença porque finalmente chegou a hora de comer eu vou me despedindo e até a próxima vamos provar essa belezinha chega aqui pertinho, vem cá ó, gente olha que coisa bonita essas coxas isso aqui é bonito demais é muito bom, gente tchau tchau